Dar um jeito na vida financeira, colocar as finanças em ordem, começar a investir, construir patrimônio e melhorar de vida. Esse deve ser o objetivo de 10 em cada 10 pessoas, talvez seja o seu objetivo também. Se organizar na vida financeira para prosperar. É o meu também e é o meu desejo para você. Nesse vídeo você vai ver 7 dicas para organizar suas finanças, para colocar sua vida em ordem, no ano de 2021 ainda, mas especialmente no ano de 2022. Eu sou o Cléber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. A primeira dica, e dica muito importante é, tenha reserva. Nossa Cléber, você vai chover no molhado? Não, não vou chover no molhado, você precisa ter uma reserva. Talvez você está assistindo o meu vídeo aqui e fala, eu não consigo juntar 3 meses de contas pagas, 6 meses de contas pagas como você e outros educadores financeiros ensinam. Muito bem, então eu vou dizer para você, crie um fundo de mil reais, um fundo básico de mil reais, para fazer frente aos desafios do dia a dia, as despesas inesperadas, despesas pequenas que podem inviabilizar o seu orçamento. Barulhinho ao fundo aí, melodia do home office, né? Então a primeira dica é, tenha uma reserva, crie uma reserva, comece hoje mesmo a fazer uma reserva, nem que seja de um fundo de mil reais. Combinado? A dica número 2 é, o cenário aí fora, a economia pressupõe bastante incerteza. Seja por causa das questões de saúde, política, decisões econômicas, existe muita incerteza no ar. Na hora que você vai tomar as suas decisões no dia a dia, vou pedir demissão da empresa, vou fazer não sei o que, considere o nível alto de incerteza que existe aí fora, desemprego e tudo mais. Não estou te desestimulando de fazer nada, Eu quero que essa dica seja uma dica financeira e você coloque a incerteza que existe aí fora como um componente para você pensar nas suas finanças, na sua família, no seu patrimônio, nas decisões que você vai tomar. A terceira dica financeira para o ano de 2021 e 2022 é, comece alguma coisa na internet. Está assistindo meu vídeo no YouTube? Eu estou fazendo coisas na internet, estou trabalhando na internet. Você está assistindo um vídeo que eu gravei às 9 da noite de um sábado na minha casa. A internet tem a vantagem de você fazer as coisas da sua casa, do seu celular, perto da sua família. Mas a internet tem um alcance gigantesco, é de graça. O YouTube, por exemplo, é de graça. Comece alguma coisa. Um canal no YouTube? Um perfil no Instagram? Comece a trabalhar como afiliado de produtos digitais? Como suporte para infoprodutores? Fazer design, vídeo, o que for, comece alguma coisa? Comenta aqui embaixo se você tem mais interesse nesse assunto. A gente faz mais vídeos sobre isso. Eu já fiz vídeo aqui sobre ser afiliado, por exemplo. É muito interessante. Os meus alunos do curso de endividado é investidor. Vou colocar um link do curso de endividado é investidor aqui. Os meus alunos do curso de endividado é investidor, lá tem aulas sobre renda extra, sobre como batalhar e buscar uma renda extra para diversificar seu orçamento. Talvez, você está assistindo esse vídeo, pode ter algum desconto, alguma promoção, alguma coisa rodando. Tem link aqui embaixo para você dar uma olhada. O mercado digital, a internet, nós só estamos começando. E esse é um mercado que cresce a dois dígitos todo ano. Não fique de fora. Não deixe de fazer alguma coisa que gere dinheiro na internet. Pegou a dica? A quarta dica financeira diz respeito ao mercado financeiro. Primeiro, juros subindo, inflação ainda subindo. Nesse contexto, é importante ter na sua carteira de investimento, tesouro IPCA, investimentos atrelados à inflação. A inflação está muito alta, está corroendo os ganhos das pessoas, está corroendo as rentabilidades das pessoas. Então, uma dica importante é ter tesouro IPCA ou outros investimentos que paguem a inflação para você. proteger o seu patrimônio, o seu capital, é uma dica muito importante quando a gente fala de renda fixa. Bolsa de Valores. No último dia 26 de novembro, a Bolsa marcou a mínima histórica no ano de 2021. O mercado externo bate recordes. Bolsa do exterior bate recordes. Mas aqui existe um mau humor generalizado. Os analistas vão dar um monte de explicações. Mas as empresas boas, as empresas fortes estão subvalorizadas. Vou dar um exemplo aqui da ação do Banco do Brasil. Ações boas pagadoras de dividendo. Então, na Bolsa de Valores existem muitas empresas baratas. Os gringos estão vindo e comprando tudo porque a brasileirada está num mau humor danado, derrubando o índice da Bolsa, derrubando o preço das empresas. Então, é uma coisa para você pensar. Nesse momento, nessa época final do ano de 2021, início do ano de 2022, talvez seja interessante comprar um pouco de Bolsa lá na frente. Lá na frente, essas coisas vão melhorar e talvez seja muito bom. Ter Bolsa na carteira sempre é interessante ter um pedaço da sua carteira na Bolsa de Valores, na renda variável. A quinta dica é considere ter alguma coisa de exterior. Ter conta no exterior hoje em dia é muito fácil. Abrir conta na Nomad, que tem inclusive um link aqui com um cupom da gente lá. Abrir conta na Avenue é super simples. Você opera, às vezes, no exterior, mais simples até do que mexer numa corretora aqui no Brasil. Mais simples do que mexer em banco no Brasil, com toda certeza. Então, pode ser muito simples. Se você comentar aqui embaixo que quer mais vídeos sobre investimento no exterior, a gente faz mais vídeos sobre isso à medida que as pessoas manifestarem interesse por esse assunto. A sexta dica é Bitcoin. Bitcoin não desconsidere a criptoeconomia, a economia das criptomoedas, a tokenização, toda essa mudança, toda essa aceleração que está acontecendo no mercado financeiro. O mercado tradicional está migrando para o mundo cripto. E o mundo cripto é um portento de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares e cresce a taxas absurdas. Existem milhares de criptomoedas. Existem muitas oportunidades. Bitcoin, Ethereum, jogos, metaverso, você precisa ter um pouquinho. Estudar aqui com a gente, acompanhar com a gente esse assunto, aprender e ir colocando um pouquinho. Por causa disso, a gente até criou um outro canal para falar só de criptomoedas. E você consegue entrar nesse outro canal clicando aqui em cima. Se você estiver assistindo no celular, no computador, você consegue clicar no card aqui para você se inscrever lá com a gente. Está postando vídeo praticamente todos os dias sobre esse mercado absurdo, gigantesco das criptomoedas. Coloque pouco e vai sempre aportando e ajustando a sua estratégia. No médio e longo prazo, Bitcoin e Ethereum são coisas absurdas. Há dois anos atrás, o Ethereum protogramando esse vídeo vale cerca de 4.200 dólares. Há dois anos atrás, o Ethereum valia 200 dólares. Pesquisa aí quanto valia o Bitcoin dois anos atrás. Hoje, na casa de 55, 60 mil dólares, quanto valia dois anos atrás. É realmente espetacular. Vale a pena ter um pouquinho do seu portfólio de investimentos em criptomoedas. E para os próximos anos, esse mercado vai explodir. A sétima dica é planeje e revise sempre. Está planejando a sua vida financeira? Está planejando as suas metas? Estabeleça metas. Eu estabeleço metas. Revise as suas metas. Verifique como que você está indo. Comemore. Comemore os seus resultados. Comemore as suas pequenas vitórias. Mas revise sempre os seus planos. Eu falei mais atrás que existe muita incerteza lá fora. O cenário muda. O cenário da economia, da política muda. Então, a gente também vai calibrando os nossos próprios... Então, a gente também vai calibrando os nossos próprios esforços. Vai por mim. Essa dica 7 aqui sobre planejar e revisar é uma das melhores dicas que eu estou dando nesse vídeo. Planeje. Entre em ação para executar o seu planejamento. Mas revise sempre. Ajuste as velas aí do seu veleiro. Ajuste o leme aí do seu barco. Corrija a rota. Sempre reavalie os seus planos. É muito importante você ter planos, perseguir os seus planos, mas revisar aí o que você está fazendo. E eu te desejo muito sucesso nisso. Então, nós trouxemos aqui para você 7 dicas para você organizar as suas finanças no final do ano de 2021 e no ano de 2022. Eu estou crescendo e melhorando. Eu desejo que você também seja crescendo e melhorando. Conta para a gente aqui embaixo qual dessas dicas foi mais útil para você e qual você vai colocar em prática imediatamente. Um grande final de 2021 para você. Um grande 2022 para você. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Um grande 2022 para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho